Música Aleluia, te amamos Senhor Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Vamos colocar nossas palmas para o nosso Deus que ele merece O Senhor, tu és digno Te adoramos o Pai Te adoramos Senhor Oh Senhor Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Cuja força vem do nosso Deus Que o teu reino venha sobre nós Queremos tua glória sobre nós Ouve a Deus Nossa oração Altíssimo Estar essa nação É o clamor da igreja Que te adora Vem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Aqueles que te louvam Aqueles que te louvam Nossa oração Nossa oração Altíssimo Estar essa nação É o clamor da igreja Que te adora Vamos declarar Vamos declarar o Senhor Nessa noite Oh Senhor Tu és Santo Santo é o nosso Deus Digno de toda honra Glória e poder Oh só Tu és Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo Senhor Só Tu és Santo 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 Santo, Santo Só Tu és 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 Santo Senhor Ouve, ouve ao Deus, nossa oração altíssimo Sabe esta nação, é o favor da igreja que te adora Ouve, ouve ao Deus, nossa oração altíssimo Sabe esta nação, é o favor da igreja que te adora Amém Quem aqui tem medo de alguma coisa, assim, até de barata Pastor, se eu fui a primeira a levantar a mão, assim Amém, eu também tenho medo, não é só de barata não, um monte de coisa Sabe assim, as vezes aquele problema que Ai Jesus, será que eu vou conseguir resolver isso? Ah não, mas eu tenho Jesus, eu não posso ter medo Tenho medo sim, tenho muito medo, mas ó Esse Deus poderoso, ele me fortalece E eu falo, eu não vou ter medo não Então eu começo a cantar, Senhor, não me deixa temer Canta essa canção com a gente, amém? E declara isso a ele Ok, vamos começar de novo? Vai lá Mais uma vez Agora sim Vamos ajudar com as palmas Canta com a gente Não tenho medo do amanhã Pois o Senhor no trono está Não tenho medo da noite Pois sua luz me guiará Tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu galadão Não tenho medo do amanhã Não tenho medo do amanhã Pois o Senhor no trono está Não tenho medo da noite Pois sua luz me guiará Tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu galadão Aleluia, 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 aleluia Tua palavra é minha espada Tua palavra é minha espada É o meu destino Tua morada é minha espada Tua professa, meu gravador Aleluia, 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 aleluia Amém, pastor Tome o seu assento, por favor Aleluia, quero de novo esse negócio aí Gostei demais, pode dançar não? Tua vontade de dançar foi duro de ficar Nós gostaríamos de conhecer nossos visitantes Quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez Por favor, fiquem de pé Para que nós possamos reconhecer os nossos visitantes Amém Joia, bem-vindo Quase mais visitante do que o pessoal que frequenta Não, não senta não, não senta não, fica de pé Porque eu queria que você, que é nosso visitante Ganhasse uns três ou quatro abraços Mas assim, uns abraços que você vai acreditar Que você é bem-vindo aqui Tá bom? Por favor, então os membros da igreja que estão próximos Vão dar um abraço caprichado aí Todo mundo que está aqui Amém Glória a Deus Rosita Bem, você que está visitando a gente Pode encontrar um cartão Acho que não está aí dentro hoje Mas você pode Você tem um cartãozinho para responder lá Para deixar suas informações com a gente Tá certo? Então, na saída Deixe as informações Para a gente poder enviar e-mails para você Fazer contato Está aí dentro? Eles receberam lá Os visitantes Eu acho que já estão sabendo quem são os visitantes Está vendo, pastor? Mas então, se você não recebeu um cartãozinho para visitante Passa ali na recepção Para a gente poder fazer o contato com vocês E sejam muito bem-vindos Nós vamos ter um seminário chamado Descoberta Esse seminário vai ser para líderes E para as pessoas que já estão servindo no ministério Se você quer participar, também procura a gente depois Vai ser no dia 12 12 de abril No sábado, começa com o almoço E vai até 8 da noite Esse seminário, ele simplesmente Vai fazer com que a gente descubra Quem ainda não sabe Descubra o seu perfil de servo Qual é a sua paixão Quais são os seus dons E qual o seu estilo pessoal Então, não deixe de fazer E se você já sabe Quem sabe se você tem que rever Deus, às vezes, muda Segundo a necessidade do local que nós estamos servindo Ele muda um pouco os nossos dons Então, vamos fazer novamente Queremos muito incentivar cada um de vocês A fazer esse seminário no sábado Temos também a Páscoa chegando, né, pastor? Dentro do seu material que você recebeu hoje Tem um cartãozinho da Páscoa Que você pode preencher para ser voluntário Durante os cultos lá na igreja Então, veja direito Eu não sei se o pastor depois vai falar mais sobre isso aí também Sobre o cartão da Páscoa E temos aqui também Um aviso dos pais Muito importante Quem tem crianças aqui A partir de hoje Nós vamos ensaiar com as crianças As músicas que vão ser cantadas No domingo de Páscoa Então, traga seus filhos Se você deixou em casa, domingo que vem, traga Se tem amigos, traga também Porque eles gostam muito de participar E vai ser uma bênção para eles E para a gente também Desculpa, perdão Tem mais uma coisa que eu tenho que fazer Bem importante Bem importante Entre os nossos visitantes Dentre os nossos visitantes Estão conosco Irmão Marcelino e Irmã Glória Queria que eles chegassem aqui na frente E enquanto eles estão aqui Não, deixa eu ver Pode sentar aqui Não sei Rodrigo Vídeo, não tem? Rodrigo vai mostrar um vídeo Que é do Ministério desse casal No país de Honduras Eles têm um trabalho fantástico Através de alcançar crianças pobres Nas regiões do interior do país Em Honduras E através dessas crianças Alcançar os pais dessas crianças E através dessas famílias A plantação de igrejas No país de Honduras Eles já estiveram aqui uma vez Algumas das famílias da igreja Se comprometeram a ajudar as crianças Eles levam roupa Uniforme escolar para as crianças Um par de sapatos assim Tipo mais social De couro Um par de tênis Para as crianças Que nunca viram isso Mochila Mochila, material escolar E através de juntar essas crianças Eles ministram a palavra de Deus a elas Depois aos pais delas Conectam com os pastores da região E igrejas estão sendo plantadas E crianças estão sendo abençoadas Assiste esse filme Que é bem rapidinho Não leva nem 40 minutos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto